Não tem aquela dinâmica, não sei se todos tem as redes sociais, Instagram, e tem um Reels, né, que eles fazem assim uma fila e quando você fala algo você tem que pular pra direita ou pra esquerda, você tem que decidir, sem pensar muito, você tem que decidir rápido, é mais ou menos isso, a gente não vai pular nem pra esquerda nem pra direita, só que eu queria que você pudesse responder com sinceridade. A pergunta seria, essa dinâmica seria, se fosse pra escolher, você escolheria ser Davi ou Golias? Nossa, que rápido, né, Davi. Se fosse pra escolher Daniel, você ser Daniel ou Nabucodonosor? Daniel. Mesmo sofrendo tudo que ele sofreu também, Davi sofrendo do que ele passou, tá? Você escolheria ser José ou Faraó? Cristo ou Barrabás? Deus, vocês são muito sugói gente, são muito sugói, são muito espirituais todos aqui, são tudo crente. Mas sabe algo que mesmo a gente insistindo, a maioria de nós aqui brasileiros ou peruanos, nós temos uma raiz no cristianismo, nós temos uma base do cristianismo, então fica fácil, muitas vezes nós decidir por Davi, decidir por Daniel, por José, até mesmo por Jesus, mesmo sabendo de tudo que ele passou. E algo que me chama atenção é porque eu e você, nós sabemos do final da história, é isso que faz a diferença. Você escolhe Davi, você escolhe Daniel, você escolhe José, você escolheu Jesus, porque você sabe o final da história. Isso faz muita diferença, né? Por exemplo, até mesmo nós vemos, tem muitos que trabalham em carga pesada, né? Ou até trabalhos pesados. E por que que um homem e uma mulher se submete a tanta carga horária e tanto um serviço pesado? Porque eles veem o final, eles estão com a vista no final, porque no final talvez vai trazer um bom salário, um bom retorno. Da mesma forma, nós vemos os atletas, né? Estão tendo olimpíadas e por que que eles se submetem a tanto treinamento, a tanta disciplina? porque eles estão visando o final, eles estão vendo o presente, porque eu acredito que não há nenhum prazer em ficar levantando peso, sofrendo, né? Com dores musculares, né? Claro, às vezes pode liberar um pouco mais, né? Não sei como que fala, tal da dopamina que faz, não sei o quê, né? Tem alguns que gostam para liberar a raiva, né? O estresse também ali, né? Mas só que, por que que eles submetem? Porque eles veem algo lá na frente. Nós vemos também, até mesmo as pessoas, a gente conhece alguns, ou até mesmo os atletas, eles investem pesado em alguns equipamentos, em alguns objetos, em algumas coisas que pra nós talvez eu jamais compraria algo assim. Por exemplo, os ciclistas lá, as bicicletas são muito caras, né? Não é essas bicicletas que a gente compra ali quando a gente chega no Japão, de 5 mil ienes, de 10 mil ienes, com a cestinha. Não, tem bicicleta de, meu, 50, 100 mil, né? Até de 200 mil, não sei. De um milhão, bicicleta de um milhão. Quem compraria bicicleta de um milhão? Meu Deus, tivesse dinheiro, talvez, né? Mas tem pras pessoas, talvez, pra aqueles que trabalham nisso, vivem disso, pra eles é um investimento, porque eles estão vendo o final. Eles têm um foco, eles têm uma visão do final. Até mesmo, nós também como igreja, alguns até pensam, mas por que investir tempo pra igreja? Por que investir recursos no reino de Deus? Porque a gente sabe o final. É por isso que a gente faz o que faz. Porque a gente sabe o final. Nós estamos, né? Pra subir também o Monte Fuji, pra quem quiser, dia 6 de setembro, vai uma galerinha aqui subir, né? E a gente vai subir, né? Pela terceira vez. E uma coisa que faz diferença. A visão de chegada, ela nos sustenta no caminho. A visão de chegada. A gente fica vendo lá o topo, e a gente fala, só mais um pouco, é logo ali. E logo ali é só mais 5 horas, né? É logo ali, ó. Tá vendo? A visão de chegada é lá. E ali mais um pouquinho, mais um pouco, é logo ali. É logo ali. Então, como faz diferença a gente saber o final? E o grande problema nosso, é que quando a gente perde a perspectiva, a visão do final das coisas, a gente passa a olhar apenas o presente, e olhando o presente, muitos começam a se desfalecer, a desanimar, ou até mesmo se desesperar, ou até mesmo se embriagar com as coisas dessa vida. Quanto menos se espera, a pessoa, ela tá tão embriagada, que ela não consegue enxergar, ter uma perspectiva do final das coisas. E nós vamos ver na Bíblia aqui, duas situações, de pessoas que passaram também pela mesma situação, que perdeu a visão do final. E é muito importante, eu e você, hoje, a minha oração, é que a gente contemple o final de todas as coisas. Amém? Porque, tendo isso em mente, hoje a gente também vai cear, nós vamos cercar a mesa do Senhor, que também é uma lembrança do final de todas as coisas. Amém? Abre comigo em Salmo 73. Livro de Salmos, 73. Salmo de Azaf. É bem interessante que, no livro de Salmos, a gente vê, Deus permitindo, o homem escrever, dos seus sentimentos. Então, o livro de Salmos, é pra, a gente conhecer que, e a gente entender, que nós podemos expressar o nosso sentimento pra Deus. Nós podemos expressar a nossa humanidade pra Deus. Tem até um Salmo, se eu não me engano, 137, por aí, que fala que, é, os judeus ali, eles estavam falando assim, eu estou com vontade de pegar a cabeça dos babilônicos e lançar contra uma pedra. Misericórdia, que crente é esse? Vontade de bater em alguém, vontade, mas por que que a Bíblia, ela deixa esse registro pra nós? Porque também ela quer nos ensinar, que é importante, eu e você, a se expressar pra Deus. Pra Deus, nós podemos falar tudo isso, nós não podemos colocar em prática isso. Mas pra Deus, nós podemos e devemos, sabe, colocar pra fora os nossos sentimentos. E aqui, Azaf também, acontece com ele algo muito semelhante. Ele perdeu a perspectiva do futuro, ele perdeu a perspectiva do final das coisas, ele passa a olhar a situação presente, e com isso, é, nós vamos ver quais os sentimentos que surgiu no coração dele. Mas depois, ele teve uma perspectiva do final e a narrativa mudou. Amém? No verso 1 diz assim, ó. Certamente, Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Deus é bom. Primeiro aqui, Deus é bom. Ele reconhece que Deus é bom. Você reconhece que Deus é bom? Praticamente 100%, todos nós, não duvidamos. Deus é bom. Só que por mais que nós entendemos que Deus é bom, muitos de nós passamos por momentos agora, como Azaf também passou, porque ele continua falando do verso 2 até o verso 4. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos. Quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Leva uma vida sem sofrimento, tem um corpo saudável e forte. Pula para o verso 13. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Verso 14. O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. E se eu estivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então você vê que a visão desse homem estava... Ele perdeu as perspectivas do final. Ele começa a olhar e começa a ter até inveja dos ímpios. Talvez nós aqui, por mais que saibamos que Deus é bom, a gente fala, Deus, ou até mesmo, pastor, eu estou fazendo tudo certinho. E está ficando tudo difícil. Agora aquele outro... Aquela outra amiga, ou não sei quem, está fazendo tudo errado. E olha lá, está prosperando. Parece que ele está bem. E eu aqui, sofrendo. E eu aqui, passando apertado. E eu aqui, passando por essa situação. E por quê? E por quê? Sabe? Muitos de nós passamos por isso. É porque a gente perdeu a perspectiva do final das coisas. Amém? Porque no final das coisas, você pode falar para a pessoa do seu lado, vai ficar bem. Amém? Vai ficar bem. Nós olhamos ao nosso redor, até alguns viram também a abertura da Olimpíada, tantas situações. Nós falamos, como pode isso? Como pode acontecer tudo isso? E a gente perde a perspectiva do final das coisas. E passamos a até questionar Deus. Passamos, passamos a duvidar. Passamos a, sabe? A falar, como que eles estão ainda passando por tudo isso? Até que no verso 17. Aqui que está a chave. Verso 17, diz assim. Até que, ou então, entrei no santuário de Deus. E por fim, entendi o destino deles. Até que entrei no santuário de Deus. Então, compreendi o destino dos ímpios. Então, Asaf aqui, ele entrou na presença de Deus, no santuário de Deus. E quando a gente fala santuário de Deus, no Antigo Testamento, se fala da presença de Deus. Ele contemplou a Deus. E ali ele pôde ver Deus, ele pôde ouvir a Deus, e ele compreendeu o final de todas as coisas. E quando ele entende o final de todas as coisas, a narrativa dele muda. No verso 21, olha só. Aquele que no início estava falando assim. Eu estou com inveja. Eu quase me escorreguei. Eu quase caí. Eu não aguento ver a prosperidade dos ímpios. Eles estão ganhando, eles estão prosperando, e eu aqui não. E no verso 21 diz assim, ó. Percebi, então, que meu coração se amargurou, e que eu estava despedaçado por dentro. Em outra versão diz assim, quando meu coração estava amargurado, eu sentia inveja. Fui tolo, ignorante, a teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. Verso 25. Que é uma das expressões, das declarações mais lindas também, que eu vejo nos salmos. Diz assim, quem mais eu tenho no céu, senão a ti. Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. E os que te abandonam, perecerão. Pois, destróis, os que de ti se afastam. Conta a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Amém? Então você vê que o verso 17, foi a chave para Asaf. Foi quando ele, ele vê, o final de todas as coisas. E a narrativa muda, quando vemos o final. Amém? Quando estão entendendo? Amém? Quando nós vemos o final das coisas, a narrativa, ela muda. E quando nós vemos o final das coisas, o nosso coração então se submete ao processo de Deus, a perceberar um pouco mais. Porque por mais que está tudo isso que nós vemos lá fora, por mais que nós vemos injustiça, por mais que nós vemos até pessoas que estão fazendo tudo errado, prosperando, e talvez nós que estamos fazendo tudo certinho, passando por alguns apertos, nós sabemos do final de todas as coisas, que vai valer a pena. Amém? Abacuque também, capítulo 1, abre comigo, e deixa aberto aí, o livro de Abacuque, porque também nós vemos aqui um homem, que a perspectiva dele do final das coisas, ele tinha sido perdida, porque ele começou a olhar só as circunstâncias. E o nosso grande problema sempre, é olhar as circunstâncias. Quantos de nós aqui, não passamos ou estamos passando por problemas? Sim ou não? Né? Todos nós. E a tendência, é olhar para o problema, a tendência é olhar, para aquele pontinho preto, e a gente acaba, se animando. A gente precisa ver no final das coisas, a gente precisa ver, e acreditar, e profetizar, que o final das coisas vai ficar bem. A nossa família será abençoada, amém? Nossos filhos serão abençoados, a nossa casa será abençoada, amém? E muito mais que isso, nós vamos depois chegar, no final das coisas, você vai entender muito melhor. Mas aqui Abacuque, ele, só para a gente entender o contexto, ele está vendo o avanço, dos babilônicos, a prosperidade deles, a decadência de Judá, então ele está vendo todo o sofrimento ali. Ele vai dizer aqui, no verso 2, até quando? Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves? Eu clamo, há violência por toda parte, mas, Tu não vens salvar? Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência, estou cercado de pessoas, que discutem e brigam o tempo todo. Tem alguma semelhança comigo e com você? Talvez nós vemos muito isso no nosso meio, nossos olhos, muitas vezes está focado nisso, e Abacuque está falando, como o Senhor, como o Senhor permite tudo isso? Como que o Senhor ainda não faz nada? Nos meus olhos, parece que o Senhor está calado, parece que o Senhor não está ouvindo, porque aqui, Abacuque, ele vê muito sofrimento, talvez ele vê alguns amigos ali, Jeremias, Sofonias, sendo preso, e muito mais, o seu povo também, passando por todo aquele problema. Só que Deus, Ele responde, no verso 5 até o verso 7, para adiantar, vou falar com minhas próprias palavras. Deus, Ele responde, e Deus responde para Abacuque o seguinte, olha Abacuque, eu vou fazer algo com vocês, que vocês nem imaginam, nem passam na cabeça de vocês. Ah é? Talvez Abacuque está esperando a resposta, agora vai vir o livramento. Não, Abacuque, ele ouve de Deus, eis que estou levantando, o povo da Babilônia, os caldeus, para vir, Ele está destruindo todos os povos, e Ele vai ajuntar todos como prisioneiros, como se fosse areia. Meu Deus, como assim? Lá no verso 12, até o verso 17, Abacuque, ele ainda fica confuso, ele não tem a visão, do final das coisas, ele só está vendo o presente, eu não sei, como que a tua família está, eu não sei, como que, os seus filhos estão, eu não sei, como está, a sua vida, a sua casa, o seu coração, a sua situação, mas nós precisamos, ver o final de todas as coisas, amém? No verso 12, diz assim, ó eterno, tu és desde a eternidade, Deus santo, não, nós não vamos morrer, vamos, ó eterno, então escolhe-se os Babilônicos, para executar o teu juízo, ó Deus, nossa rocha sólida, deixa eles a tarefa da disciplina, eu estou lendo uma versão contemporânea, a versão mensagem, não pode estar falando sério, pois não toleras o mal, porque não fazes alguma coisa, porque está aí em silêncio, verso 17, vai permitir que isso continue acontecendo, sem interrupção, vai permitir que o pescador Babilônio, nos pesque como se fosse um pescador, de fim de semana, matando pessoas como se fosse peixes, ah não Deus, eu não estou aceitando essa resposta, não estou aceitando esse tratamento de Deus, não estou aceitando esse processo na minha vida, sabe porquê? Porque Ele não está enxergando o final das coisas, então quando a gente perde a visão do final das coisas, tudo no presente se torna difícil, então mais uma vez eu quero repetir, a minha oração nessa manhã, é que a gente possa ter uma visão clara, do final de todas as coisas, e o final de todas as coisas, vai ficar bem, amém? Capítulo 2, verso 1, Ele novamente, a Bíblia vai dizer que Ele vai subir, até a torre de vigia, para esperar, para ver, o que Deus vai responder, não estava muito claro, por mais que a resposta, ainda trouxe um pouco, estava um pouco confuso, no coração de Bacuque, Ele persiste em, em discernir o coração de Deus, Ele persiste em buscar a Deus ainda, falando Senhor, eu ainda não estou entendendo, eu preciso entender um pouco mais, por favor, fale comigo, me explica melhor, porque de fato, eu não estou entendendo, olha que interessante, todas essas passagens aqui, a gente vê que não há nenhuma religiosidade, porque tem alguns que, talvez, de tão religiosos, falam, não, meu Deus, é o Deus, soberano, de majestade e poder, eu tenho que falar palavras bonitas, com o meu Deus, poderoso, e aí de mim, fala algo, talvez, contra, ou questionar, algumas situações, sim, uma coisa é você, é, confrontar Deus, porque Deus é Deus, mais uma coisa, é eu e você, expressar nosso sentimento, falar Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, Senhor, eu não estou entendendo, todo esse sofrimento, eu não estou entendendo, é, essas prosperidades dos ímpios, eu não estou entendendo, tudo isso que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo, às vezes, ao meu redor, até na minha casa, Senhor, me ajuda a entender, eu estou sendo, é, transparente com o Senhor, Senhor, então, tanto, Azaf, o salmista Azaf, como também Abacuque, e tantos outros, que a gente poderia ver, ela nos ensina, que nós podemos fazer isso, amém, e hoje você pode fazer isso, amanhã você pode fazer isso, todos os dias, você pode fazer isso, às vezes, não vê uma angústia, no teu coração, por que que você não coloca, para Deus tudo isso, por que que você não coloca, realmente para Deus, para que Deus, realmente, traga a revelação, no nosso coração, e é claro, e que a gente possa, ouvir, e procurar também, contemplar, o final de todas as coisas, amém, porque o final de todas as coisas, ela muda a nossa narrativa, agora no capítulo 2, no verso 2, Deus ele traz então, uma clareza, do final de todas as coisas, você vai ver novamente, que quando alguém, tem uma visão, do final de todas as coisas, a narrativa muda, olha só, o que que Deus mostrou para ele, então o Senhor me disse, escreva minha resposta, em tábuas, para que se possa ler depressa, e com clareza, esta é uma visão do, futuro, esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá, se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, e não se atrasará, olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam, o justo porém, viverá por, fé, e aí no verso 14, uma visão, do final de todas as coisas, uma visão do futuro, abacuque, ele recebe isso, porque a terra, se encherá, do conhecimento, da glória do Senhor, como as águas, cobrem o mar, amém, a terra se encherá, do conhecimento, do Senhor, como as águas, cobrem o mar, o final de todas as coisas, vai ficar bem, então, Deus está falando para ele, abacuque, não se preocupe, eu estou vendo, toda essa, toda essa corrupção, eu estou vendo, todos esses homicídios, eu estou vendo, toda essa violência, toda orgulho, a idolatria dos caldeus, todavia, o final de todas as coisas, vai ficar bem, a terra se encherá, do conhecimento de Deus, e abacuque 2, 20, vou já falar o final das coisas já, abacuque 2, 20, fala assim, o Senhor porém, está em seu santo templo, e toda a terra, cale-se, diante de ti, olha a visão, que abacuque, ele teve novamente, apesar de toda a situação, ele contemplou, que Deus está sentado no trono, Deus está sentado, no trono, no seu santo templo, ele não está desesperado, Deus ele não está desesperado, ele está no santo templo, porque ele governa todas as coisas, amém, ele não perdeu o controle, então, e toda a terra, cale-se, diante dele, amém, percebe que Deus, ele, na situação que talvez você passe, ele não está dormindo, ele está no santo templo, e nós precisamos, contemplar ele, nós precisamos contemplar, o final de todas as coisas, amém, e com essa resposta, abacuque então, ele entende, que existe um Deus soberano, um Deus que não perdeu o controle, um Deus que continua, reinando, e abacuque 3 verso 2, a narrativa dele muda, porque ele viu o final de todas as coisas, ele viu o final dos caldeus, ele viu o final dos ímpios, ele viu também que, toda a terra se encheria, da glória, e do conhecimento de Deus, apesar de tudo que estava acontecendo, e olha a diferença, ouvi até respeito o Senhor, verso 2, estou maravilhado com as tuas obras, neste momento, de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e em tua ira, lembra-te de tua misericórdia, e verso 17, que é o famoso, versículo e declaração de abacuque, que eu acredito, que a maioria de nós conhecemos, aquele que talvez, estava questionando, estava duvidando de Deus, ele teve uma visão, do final de todas as coisas, e agora, a narrativa dele muda, ele diz assim, ainda, que a figueira não floresça, vamos ler todos juntos? 2, 3 e, ainda, que a figueira não floresça, e não haja frutos na videira, ainda, que a colheita de azeitonas, não dê em nada, e os campos, fiquem vazios e improdutivos, ainda, que os rebanhos, morram nos campos, e os currais, fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus, da minha salvação, verso 19, ó Senhor soberano, é minha força, Ele torna meus pés, firme como os da corça, para que eu possa andar, em lugares altos, amém, glória a Deus, por isso, a narrativa, então, muda, quando Ele vê o final, de todas as coisas, Deus, Ele não tem, o que nós precisamos entender, Deus não tem o dever, de fazer, aquilo que, nós queremos, aquilo que você quer, Ele faz, aquilo que Ele acha melhor, Ele é Deus, e Ele é soberano, amém, e uma coisa que, Billy Graham, o homem de Deus, o homem íntegro de Deus, nas declarações dEle, Ele disse assim, eu li, a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem, eu li, a última página da Bíblia, vai ficar, tudo bem, amém, vamos ler, a última página da Bíblia, vamos ler lá, em Apocalipse 19, claro, que é no sentido, do figurado, elas são as últimas páginas, mas Apocalipse 19, eu vou ler só, algumas referências, porque a gente poderia ler, até 19, 20, 21, 22, mas por causa do tempo, então, nós vamos remir um pouco, aqui, tá, Apocalipse 19, verso 1 ao 3, depois do 7 ao 9, nós vamos ler, o final, de todas as coisas, e a narrativa muda, quando vemos o final, Glória a Deus, se segura nas cadeiras, hein, olha só, Apocalipse 19, verso 1 ao 3, diz assim, depois dessas coisas, ouvi no céu, uma grande voz, de numerosa multidão, dizendo, Aleluia, a salvação, a glória, o poder, são do nosso Deus, porquanto verdadeiros, e justos, são os teus juízos, pois julgou, a grande meretriz, que corrompia a terra, com sua prostituição, e das mãos dela, vingou o sangue, de seus servos, segunda vez, disseram, Aleluia, e a sua fumaça, sobe pelos séculos, os séculos, alegremos-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas, as bodas do, cordeiro, cuja esposa, a si mesmo, já se ataviou, pois lhe foi dado, vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, e puro, porque o linho finíssimo, são os atos de justiça, dos santos, então me falou, anjo, escreve, bem-aventurado, aqueles que são chamados, a ceia, das bodas do cordeiro, e acrescentou, são estas, as verdadeiras, palavras, de Deus, bem-aventurado, aqueles que são chamados, a ceia da bodas do cordeiro, a ceia, além de ser um memorial, é um ato profético, do final de todas as coisas, haverá uma grande ceia, onde nós estaremos sentados, juntamente com todos os santos, salvos, desde a história, de toda a humanidade, e o próprio Jesus, estará ali, naquela grande mesa, nessa grande ceia, nessa grande bodas, do cordeiro, amém? Contos anelos por esse dia, amém? Amém? Mas só que, vamos continuar lendo aqui, Apocalipse 21, verso 1 ao 4, e o verso 8, eu vi um novo céu, e uma nova terra, você pode visualizar, com os olhos da fé? nossa narrativa muda, quando nós vemos, o final de todas as coisas, porque já o primeiro céu, a primeira terra, já passaram, o mar já não existe, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus, descia do céu, adereçada, com uma esposa, ataviada, para seu marido, e eu vi, uma grande voz, do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo, de Deus, com os homens, pois com eles, habitará, e eles serão, seu povo, e o mesmo Deus, estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará, de seus olhos, toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas, já passadas, mas, verso 8, mas, conta aos tímidos, ou melhor, em outras traduções, covardes, aqui não está falando, de uma personalidade, mais introvertida, mas está falando, de pessoas, que negam a fé, pessoas covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte, será no lago, que arde com fogo, e enxofre, que é a segunda morte, capítulo 22, verso 12 ao 13 também, que eu vou ler com vocês, depois verso 15 e 17, diz assim, Apocalipse 22, 12, e eis que cedo venho, meu galardão, a minha recompensa, está comigo, para dar cada um, segundo a sua, obra, por isso que, vale a pena, a gente se esforçar um pouco mais, porque nós sabemos, o final de todas as coisas, eu sou o alfa, e o ômega, o princípio, e o fim, o primeiro, e o derradeiro, ficarão de fora, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama, e comete a mentira, e verso 17, o espírito, e a noiva, dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça, a água, da vida, amém, como Billy Graham disse, eu li, a última, página da Bíblia, vai ficar bem, vai ficar bem, vai ficar bem, vai ficar bem, tudo que eu e você, estamos passando, vai ficar bem, não perca a visão do final, de todas as coisas, porque vai ficar bem, tudo vai passar, e vai, ficar, bem, eu queria convidar você, a se colocar em pé, eu queria convidar já, o grupo de louvor, que eu queria fazer, uma pequena oração, eu queria fazer, uma oração, de que, nós vamos cantar, uma canção, que diz, vai valer a pena, vai valer a pena, eu quero encorajar, por meio dessa palavra, a você, não desistir, porque vai ficar bem, eu quero encorajar você, por meio dessa palavra, a perseverar, lutar um pouquinho mais, mas seja difícil, vamos lutar um pouco mais, porque vai ficar bem, uma situação, um pouco delicada, não pare, não pare, porque vai ficar bem, porque vai valer a pena, vai valer a pena, então eu não sei, qual a sua situação, mas eu queria que, você tivesse liberdade, para buscar Deus, mas com esse coração, Senhor, como Azaf, e como Abacuque, Senhor, até que eu entrei, no santuário, então minha narrativa mudou, quando eu subi, ali na torre de vigia, e eu ouvia o Senhor, e o Senhor me disse, escreve a visão do futuro, escreve as coisas, que há de acontecer, então a narrativa mudou, então, talvez a tua oração, de alguns, talvez deva ser, Senhor, abre os meus olhos, para ver, o futuro, o final de todas as coisas, amém, e a visão, do futuro, a visão de chegada, ela vai te ajudar, no processo, amém, ela vai te sustentar, no processo, a visão de chegada, a visão do final, ela vai te sustentar, vai te dar força, você vai entender, que falta mais um pouquinho, e eu quero dizer para você, com tudo que nós estamos vendo, no mundo todo, até com essa parte, das olimpíadas, da abertura, é fim dos tempos, irmãos, está tão já, tão declarado, o espírito do anticristo, querendo reinar, sobre a terra, já está, já não está, é, algo subliminar, já está, algo explícito, o espírito do anticristo, Jesus está às portas, e agora, eu e você, nós precisamos, então, entender, falta pouco, e aquele que perceberá, até o fim, será, salvo, falta pouco, amém, fecha seus olhos, então, então,